O que é a educação? As coisas sobre os homens é diversa daquelas que provém dos próprios homens. É a ação dos membros de uma geração sobre outras, que difere daquilo que os adultos exercem sobre as crianças e os adolescentes. Essa é uma relação que Durkheim denomina como educação. Seus pressupostos partem do princípio que nem todos os homens são feitos para refletir. Será preciso que sempre haja homens de sensibilidade e homens de ação. Os homens não podem dedicar todos ao mesmo gênero da vida, pois existem diferentes funções a preencher. É preciso, a partir disso, a construção de uma harmonia para o trabalho. A educação é, em essência, um fenômeno social que consiste em socializar os indivíduos. Educar uma criança a participar de uma ou várias comunidades constitui-se um grande desafio. A educação é um processo social e cada sociedade tem as instituições pedagógicas que lhe convêm. Todo o passado da humanidade contribui para estabelecer o conjunto de princípios que dirigem a educação do presente. Durkheim afirma, em Educação e Sociologia, que para definir a educação será preciso considerar os sistemas educativos que existem ou têm existido, compará-los e aprender dele os caracteres comuns. Para que haja educação, é necessário que haja uma geração de adultos e de jovens, crianças e adolescentes, onde uma ação se exerciza da primeira sobre a segunda. Não há povo em que não exista um certo número de ideias, sentimentos e práticas que a educação deve inculcar nas crianças, e independente da categoria social a qual pertencem. Toda e qualquer educação, seja dos ricos ou dos pobres, tem o objetivo de fixar ideias na cabeça dos educandos. Resulta desses fatos que cada sociedade faz do homem certo ideal, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do físico e moral, um ideal que, de certo ponto, é o mesmo para todos os homens. Esse ideal, ao mesmo tempo unidiverso, é que constitui a parte básica da educação. Ideal que tem como objetivo suscitar na criança as seguintes questões. Primeiro, um certo número de estados físicos e mentais que a sociedade considere como indispensáveis a todos os seus membros. Segundo, certos estados físicos e mentais que o grupo social considere igualmente indispensável a todos os quantos se formem. A educação assegura a diversidade permitindo especializações. Com especialização do trabalho, provoca nas crianças, sobre um primeiro fundo de ideias e de sentimentos comuns, mais rica diversidade de aptidões profissionais. Com efeito, a educação é, para a sociedade, o meio pelo qual ela prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais de sua própria existência. A educação, entende Durkheim, é a ação exercida pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social, tendo por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de talentos físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Durkheim também discuta a educação das crianças em um livro, uma obra conhecida denominada como a Educação Moral. As crianças não fariam, senão, reproduzir um traço das sociedades primitivas. Como selvagens, as crianças estão sob o domínio das paixões, que as torna impotentes à contenção. É preciso constituir, através da educação, os estágios originais que não estão formados nas crianças. A criança pertence ao domínio das paixões e habita entre os selvagens, entre ela e os adultos normais, ao fosso mais radical da dicotomia e polarização. Há que sufocar e contar, cortar sua curiosidade, sua mobilidade, vivacidade e imaginação, condição fundamental em condições fundamentais entendidas por Durkheim para a formação do homem novo. Há que instigar a obediência que o dispositivo pedagógico transformará em espírito de disciplina. Suas tendências serão vigiadas, mediadas, avaliadas, instigadas e fortalecidas aos moldes do adulto civilizado. A disciplina não visa estimular na criança o desejo de instruir-se e nem é um procedimento voltado para poupar forças do educador. Sua verdadeira função é atuar como um instrumento moral. É assim que Durkheim entende que a moralidade da classe depende da firmeza do mestre e uma classe indisciplinada é um perigo moral porque a efervescência é coletiva. Obrigado. 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 Obrigado.